Oi, oi aluno da segunda série. Eu vou complementar o conteúdo da aula do Centro de Mídias que teve ontem, retomando alguns conceitos super importantes com você. O que é arte, literatura, escolas literárias, diferença entre conto, novela e romance e elementos básicos da narrativa? Anota no seu caderno, depois volta o vídeo e anota no seu caderno o assunto da aula. Objetivos da aula. A gente vai revisar o conceito de arte e literatura para compreender que o objetivo da arte e da literatura deve ser o de propiciar ao aluno o desenvolvimento da visão crítica do mundo e reconhecer os elementos básicos da narrativa e os três principais tipos de livro, conto, novela e romance e suas diferenças. Lembrando que os diversos gêneros representativos de nossa cultura colaboram para o autoconhecimento e senso crítico. Vamos lá, o que é arte? A arte é bem ampla, não há uma única definição do que é arte, é impossível tecer apenas um conceito, mas eu gosto desse daqui, a capacidade criativa do artista na expressão e transmissão da inteligência, sensações ou sentimentos, criatividade, talento. Literatura é uma manifestação artística, assim como a a dança, o cinema, a música. É uma das manifestações artísticas mais conhecidas e mais antiga. E ela tem uma matéria-prima, que é a palavra. A gente produz literatura por meio da palavra. Então, a gente pode dizer de maneira bem simplista, bem simples, bem básica, que literatura é a arte da palavra. A literatura caminha junto com a história e com as artes. Ela não tem compromisso com a realidade, mas ela pode recriar essa realidade, sempre levando em conta os valores da época em questão, já que ela caminha com os momentos históricos, com a filosofia e as crenças da época. E geralmente ela é baseada ou na emoção ou na razão. Tem esses dois sentimentos que norteiam a humanidade, as pessoas agem pela emoção ou pela razão. E a arte literária expressa esse lado do ser humano ambíguo de razão e emoção. E como ela caminha junto com a história, mesmo não tendo compromisso com a realidade, ela molda-se aos ideais da época, que são, como já foi dito, ora pautados na emoção, ora na razão. E aí essas escolas artísticas literais recebiam nomes de acordo com as características da época histórica, filosófica, com a época que o mundo, o que o mundo naquela época estava passando, refletia. E aí colocavam-se nomes nessas escolas literárias e os escritores seguiam, e os artistas seguiam padrões ditados por essas regras históricas, filosóficas, sociais, o que estava em modismo na época. E aí a gente estuda a literatura de Portugal e do Brasil, porque nós temos os portugueses chegando aqui, então a literatura já existia lá. Então a gente tem várias escolas literárias. Então a gente tem o trovadorismo, que é a primeira, depois vem o humanismo, classicismo, literatura de informação, que é aqui no Brasil, que é a da época do descobrimento, do quinhentismo dos anos de 1500, barrocarcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. E depois eu vou falar agora, né, eu vou falar do conto, novela e romance. São três tipos de livro que a gente tem. Lógico que a gente tem diversos gêneros textuais, mas eu quero falar hoje especificamente desses três tipos de livro. O conto é uma narrativa curta, tem poucos personagens, poucos fatos. No livro de contos pode haver vários contos, por quê? Porque tem conto de meia página, de uma página, tem outros de mais páginas, mas normalmente é uma narrativa curta. A novela é uma narrativa intermediária, ela está entre o conto e o romance, tem mais ações, tem mais enredo, é mais complexo que o conto, mas não chega a ser tão complexa como o romance, que é longo, tem muitos personagens, enredo complexo, muita coisa acontecendo. E os elementos básicos da narrativa, de qualquer narrativa, seja o conto, seja o romance, seja a novela, seja até outros tipos de texto, crônica, né, normalmente tem esses elementos. Enredo, tempo, narrador, personagens. O que é o enredo? O enredo é o próprio conteúdo, né, é o que norteia tem toda a história ali, que vai ser contada. E o enredo, ele tem um núcleo, que é um conflito e tem um ponto de tensão, que gera sempre uma expectativa para prender o leitor. E no enredo é que vai se desenrolar tudo. O tempo é o período da história, né, tem dois tipos de marcação de tempo, o tempo externo e interno, o tempo psicológico, eles falaram lá no centro de mídias, né, com vocês, o tempo psicológico e o tempo cronológico. O cronológico é do relógio, o psicológico depende da visão pessoal e da mente da pessoa que está vivendo aquilo. Ela pode sentir aquilo como mais tempo do que é. E depois a gente tem o narrador, que é o narrador que participa da história, primeira pessoa, narrador, personagem, terceira pessoa que conta a história de outro, é o observador. E tem o narrador onisciente, que ele conhece toda a história, conhece os personagens, os pensamentos, as ideias, parece que ele entra na cabeça do personagem para narrar o personagem. Então ele pode estar em primeira ou terceira pessoa, esse onisciente. E a gente tem os personagens, que são classificados como protagonista, que é o principal, o coprotagonista, que ajuda o principal, o antagonista, que é o vilão, o quadjuvante, que é secundário, que não é tão importante, o oponente, que ajuda o antagonista, e o figurante, que é uma pessoa lá que não é famosa, que faz alguma figura ali, aparece nem fala, ou faz uma participação assim só para constar. Muitas vezes pode nem ser ator, por exemplo, se for filme, ou nem aparecer no livro ali como importante em nenhum momento.